Então, gente, esse aqui é um vídeo que eu não gostaria de fazer nunca na minha vida, porque é um vídeo, assim, bem difícil pra mim. Foram dias difíceis, né? Mas, graças a Deus, a gente vai não superando, né? Como eu posso dizer? A gente vai, não sei, vai, o coração vai acalmando, né? Eu perdi meu pai e, assim, era algo que eu não esperava, meu pai tava doente, ele tinha uma saúde de ferro, sabe? Então, foi uma coisa bem repentina, muito triste, muito doída. A nossa família ficou, assim, em choque, sabe? Mas, gente, é a vontade de Deus, né? A gente não pode questionar isso. E foi por esse motivo que eu dei um tempo aí do canal, porque eu não tava com vontade de fazer nada. Eu levantava e a minha vontade era só de chorar, de sentar, de ficar olhando pro nada, de ficar fazendo nada, sabe? Como é difícil falar essas coisas aqui que eu tô falando pra vocês. Então, é isso. Agora, vocês já sabem aí o motivo da minha ausência por aqui. Eu não vou prolongar muito esse assunto, porque eu não gosto de falar disso. Dói muito em mim falar sobre isso. Não gosto de falar, não gosto de pensar, não quero... Sabe, gente? Não quero. Vou retomar os vídeos, como eu tava falando pra vocês. Tem bastante novidades pra acontecer por aqui. Tem muita coisa pra acontecer. Então, teremos novidades, sim. Vamos retomar aí a nossa rotina diária, aquela rotina que vocês gostam, que eu também gosto. E não tem outra coisa a fazer a não ser seguir adiante, né, gente? Então, eu espero você aqui comigo pro próximo vídeo. E aí Obrigado.